E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 22h09, a gente inicia mais uma aula. Hoje é terça-feira, então eu vou apresentar para vocês as disciplinas que a gente trabalha na terça-feira, olha só. Temos aqui matemática, história e geografia. Lembrando que em matemática nós estamos vendo subtração e em história nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo festa na escola e nós vamos ter lá na página 13 esse conteúdo. Geografia a gente tem construção das moradias, nós já estamos vendo bastante, não é isso? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, tá? Nós vamos estar utilizando o caderninho de vocês. Então, já prepara o caderno que a gente tem atividade para fazer. Olha só, subtração. Eu quero que vocês me digam o que é subtração. O que vocês acham que é subtração? Subtração é o mesmo que retirar, certo? Retirar. Então, presta atenção. Quando a tia Ana tem 10 reais, mãozinha da tia Ana aqui, 10 reais. E nesses 10 reais, eu vou retirar 5 reais reais para comprar um suco. Comprei o meu suco de 5 reais. Quantos reais sobraram? 5 reais. Então, se eu tinha 10 reais, eu entreguei para a moça os meus 10 reais e ela me devolve 5 reais. Então, nós estamos falando de subtração, subtrair, retirar, ok? Então, olha só. Faça as pontinhas corretamente em seu caderno. Um limbrete, mamãe e papai. É sempre bom utilizar tampinhas de garrafa, de leite ou palitos de picolé para as crianças fazerem as pontinhas, tá bom? Então, eu vou ter aqui essas subtrações. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês vão colocar a data de hoje, dia 22 do 9. Vão colocar a nossa disciplina. Qual é a nossa disciplina? Matemática. Qual o nosso conteúdo? Subtração. E aí, vocês vão fazer esses continhos de menos aqui, ó. Tenho 6. 6. E vou retirar 2, ó. 2. Com quantos eu vou ficar? Olha lá. 4. Então, vocês irão copiar as continhas e irão responder. Papai e mamãe, quem está acompanhando aí nas atividades, deixa eles tentarem fazer, tá bom? Se você perceber que estão indo pelo caminho errado, você só orienta eles a retomar o caminho correto. Mas deixa que eles façam, ok? É muito simples. Não tem tanta dificuldade. O importante é que vocês usem o material. Isso aí é principalmente, assim, pra ajudar mesmo vocês. Materiais que vocês possam estar manuseando, ok? Material palpado. Ou seja, que vocês possam pegar pra vocês poderem fazer as continhas. Certo? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje na nossa aula de história, nós vamos trabalhar lá na página 13. Tiana apresentou pra vocês os conteúdos. E agora, na página 13 de história, é essa página aqui. E não esqueçam que vocês precisam colocar a data, tá bom? Ó, página 13, é essa aqui. Coloquem a data do dia em que a gente está trabalhando os conteúdos, certo? Então, olha só. Na página 13, vocês vão ter festas na escola. Então, já está aí no vídeo de vocês, ó. Durante o ano, as escolas realizam diversas comemorações com danças, desfiles, festas teatrais. Quais eventos ocorrem na sua escola? Então, isso é uma pergunta. Na nossa escola, a gente também promove vários projetos, vários momentos em que temos essas atividades de danças, de música. Exemplo que nós iríamos ter era o quê? No início do ano, a gente tem a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é um projeto muito grande da escola. Onde nós trabalhamos o quê? A vida de Cristo, né? A morte de Cristo por nós. Então, a escola vive esse momento. A gente trabalha muito pra esse momento. Então, ali a gente trabalha com peças teatrais. É um evento muito grande. A escola promove. Muitas vezes não é nem na escola esse evento. Então, é fora pra dar suporte e pra poder receber todos os nossos colaboradores, todos os nossos alunos, a família dos nossos alunos. Então, pra isso, a gente precisa fazer um ambiente muito maior. Um outro evento que geralmente se tem nas escolas são as festas do dia dos pais, dia dos mamães, a festa da família. Então, eles sempre estão promovendo esses tipos de eventos. Onde acontecem apresentações, danças, né? Aquela música especial pro papai e pra mamãe. A gente sempre também estamos fazendo essas apresentações. Temos também a noite cultural, que é a noite encantada das festinhas, principalmente pro pessoal da educação infantil. Onde tem peças de teatro, músicas, brincadeiras diversões. Tem também o show de talentos, que é pras turmas maiores. Esse show de talentos, cada turma fica responsável para apresentar uma dança, uma coreografia. Dependendo do que é exposto, né? Do que é exposto pra ser realizado. Então, é um dos eventos também que a gente tem. No final do ano, geralmente, nós temos a cantata de Natal. Na cantata de Natal, nós temos aí as músicas natalinas, o coral com todos os alunos. Os alunos que estudam aula de música aqui, que já tem habilidade com outros instrumentos, também participam. Então, a gente tem muita festa durante o nosso ano letivo. Claro que esse ano de 2020 é um ano diferente pra todo mundo e em todas as áreas. O que não seria diferente na área da educação. Então, hoje, a Tia Ana tá aqui gravando pra vocês e vocês estão aí em casa estudando, não é isso? Então, as nossas festas, elas foram o quê? Foram deixadas de lado, não tivemos como realizá-las. Até porque festa precisa de pessoas, né? A nossa festa das regiões, festa das nações, também não tem como ser feita. Não fizemos agora no meio do ano. Por quê? Porque justamente não estamos em condição de fazer festa, certo? Então, falando nisso, em festa, a gente tem esse conteúdo, que são, quais são? O mês de setembro, a gente tem uma festa muito importante pro nosso país. Que a gente chama de quê? Independência do Brasil. No dia 7 de setembro, nós comemoramos a Independência do Brasil. E as Forças Armadas, algumas escolas, nós temos algumas instituições, instituições filantrópicas, instituições que acabam fazendo o desfile. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem o desfile do 7 de setembro. Onde há participação dos bombeiros, da marinha, da aeronáutica, da base aérea, da polícia militar e de algumas escolas. A nossa escola, ela também faz essa festividade. Ela também faz o desfile. Só que a gente não vai pra outro lugar. Geralmente, a gente comemora. Faz esse evento aqui dentro da escola. Quem é do ano passado, quem está na escola, com certeza lembra que ano passado a gente fez desfile de manhã e fez desfile à tarde do mês. A gente saiu daqui, cantamos o hino nacional lá fora e voltamos pra Capaquadra novamente. Quem lembra disso? Aconteceu, né? Então, falando sobre a festa, a gente tem as atividades aí, ó. No material de apoio, no material de apoio, você vai encontrar imagens de festas comemoradas nas escolas. Recorte e colhe a imagem que corresponde a cada texto. Então, nós temos aqui o material de apoio. Olha só, o material de apoio é esse aqui, tá? Só pra vocês acompanharem aí. Esse é o material de apoio, né? Página 1, lado de história. E aí, nós vamos ter aí três tipos de festas das quais a gente estava conversando. E talvez não, né? Depende da região. Então, olha só. Temos três tipos. Vocês irão recortar essas imagens. E aí, meus amigos, vocês irão colar aqui, ó. Nesse espaço que está aí no livrinho de vocês. De acordo com as instruções. Olha só. Em junho, acontece as festas juninas. Que tem bandeiras, barraquinhas de comidas, apresentação de danças e atividades variadas. Então, nesse espaço aqui, vocês irão colar a imagem que corresponde a essas características que foram coladas aqui, que são citadas. Aqui, no dia 7 de setembro, alunos de diversas escolas desfilam nas ruas da cidade para celebrar a independência do Brasil. Então, aonde a imagem que diz respeito, que reflete essa situação, você vai marcar aqui. Você vai marcar lá. Você vai colar aqui. No dia 20 de novembro, várias escolas comemoram o dia da consciência negra, com danças, apresentações teatrais e rodas de capoeira. Então, aqui, você também vai colar a imagem que você acha que é correspondente a esse elemento que está sendo falado. Ok. Então, olha só. Nós temos aí, ó. Há festas comemoradas na escola que também são comemoradas em sua família ou em sua vizinhança. Então, ele quer saber se tem festas que a gente comemora aqui na escola, que você também comemora na sua casa ou que você comemora na sua vizinhança. Quais são as diferenças e semelhanças entre as festas realizadas na família e a que é realizada na escola? Um exemplo muito grande que nós temos o que é a festa de Natal, né? Quem comemora o Natal, nós aqui da escola, a gente tem a nossa realização, o nosso encerramento do ano letivo, que é feito com o dia e a noite da cantata. Nós temos a cantata, tem apresentações, tem as entregas dos presentes. Tem muita coisa. E também, a gente sabe que lá na casa de vocês, também vocês comemoram. Tem pessoas que gostam de ir para a igreja, tem pessoas que gostam de ficar com a família, reunidos, gostam de festejar. Então, é uma forma, são festas, aliás, é uma festa que são comemoradas por diversas pessoas de formas diferentes. Não é isso? Um evento também que acontece na escola e que geralmente acontece na família é a comemoração dos aniversários. Não é isso? Muitas pessoas optam para comemorar o aniversário aqui na escola, por exemplo. Tem crianças que não têm tantos coleguinhas, não têm tanto tempo de interagir com crianças, né? Na sua casa ou que os pais moram longe da família. Então, eles optam para fazer ou realizar uma festinha muito simbólica aqui na escola. Então, vem e cantam parabéns. Nesses eventos da família, da escola, né? Nesses aniversários que são feitos na escola, há uma limitação de quantidade de pessoas para participar. Ou seja, como nós já temos os alunos, né? Seus coleguinhas, as pessoas que vão vir para a escola com seus familiares são mais limitadas. Ou seja, não pode vir todo mundo. Ah, eu tenho uma prima, eu vou chamar. Tenho minha tia, eu quero chamar. Minha ladrinha, eu vou chamar. Não dá para chamar tanta gente. É algo mais reservado. É diferente de quando a gente faz uma festa em casa. Porque quando a gente faz isso em casa, a gente tem que chamar todo mundo que couber lá na nossa casa, não é isso? Então, essa é uma das atividades ou festas que a gente também realiza na escola. Então, façam aí a atividade de recortar e colar de acordo com os recadinhos, de acordo com as informações que estão abaixo do cabelo. Certo? Nossa atividade se encerra por aqui e a gente se vê lá na próxima aula. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Agora, na nossa aula de geografia, nós vamos ver mais um pouquinho sobre a questão da moradia. Então, eu tenho aqui para apresentar para vocês um texto. Olha só, o texto fala um pouquinho mais sobre aquelas moradias que a gente conheceu na nossa aula anterior. Olha só. O melhor lugar do mundo. E esse texto é da Noelle Bérgica. É o melhor lugar do mundo, é o nome do texto. Aí, ó. Nem toda gente do mundo tem casa para morar, igual a casa da gente. Existem casas de palha que têm o nome de oca, de pedra e de bambu. Existem casas de gelo que têm o nome de igu. Existem casas de pano, de tijolo ou de madeira. Existem casas de barro e até de seita. É bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Então, olha só. Aqui, nós temos um texto muito bacana, que junta todas aquelas informações que nós trabalhamos na nossa aula anterior. Todas aquelas casas que a Tiana apresentou. Quais são as casas que a gente conheceu? De tijolos, isso, a alvenaria. Nós temos aqui a oca. Nós vamos ter o prédio. Quem sabe o nome dessas aqui? Palafita. Palafita. Nós vamos ter aqui, ó, o castelo. Temos outro tipo de casa, um outro tipo de moradia. Bem aqui, ó. Esse aqui é o igu, que são casas feitas com blocos de neve. Nós temos também aqui, esse aqui. Qual é o nome desse aqui? Tenda, que é feita de pano, né? De plástico. E, às vezes, ela é permeável. Vocês sabem o que é permeável? Que não passa água, que protege. Então, muitas, né? Uma boa parte dela é permeável. É. É permeável, não é? Impermeável, tá? Já não tá falando errado. Impermeável. Então, olha só. Temos aqui, esses tipos de moradia. Então, o que a tia Luna quer que vocês façam? Agora que vocês já conheceram a variedade de casas, de tipos de moradias, né? Tipos de casas que nós temos. Eu quero que você escolha uma dessas aqui. Uma dessas casas. E que você monte lá no seu caderno. Eu quero que você desenhe. Agora vai utilizar o quê? A imaginação de vocês. Pega uma dessas casinhas aqui. E você vai desenhá-la no seu caderno. Não esquece de colocar a nossa data de hoje, certo? Não esquece de colocar a disciplina, que é geografia, e o nosso conteúdo, que é tipo de moradia. Fiz o meu desenho para representar o tipo de moradia que eu quero, que eu gostei. Agora, você vai também fazer o quê? Pesquisar. Eu quero que você fale um pouquinho o que você apresentou, o que você aprendeu. Desculpa. O que você aprendeu. Não é nem para pesquisar. É para você dizer o que você aprendeu sobre esses tipos. Aliás, sobre o tipo que você escolheu. Se eu escolhi falar sobre essa aqui, eu vou falar o quê? Eu quero falar o nome. Eu quero dizer o quê? O tipo de material que ela é utilizada. Quem são as pessoas que moram nessas casas? Entenderam? Onde eu posso encontrar com facilidade esse tipo de moradia. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem lá no caderninho de vocês, certo? Dúvidas na atividade? Pode entrar em contato com a escola, que a Tia Lana fica à disposição para esclarecer, certo? Então, é isso. Nossa atividade de geografia é essa. Agora, eu quero apresentar para vocês os nossos registros de atividade. Olha só. Eu tenho aqui o nosso amigo Heitor. O Heitor está sempre presente. Ele está sempre mostrando atividades, registro, manda cartinha, participa das aulas. Então, ó, Heitor, um beijo para você, Tia Lana. Ficou super feliz, tá? De receber o seu registro. Eu tenho aqui também o Isaac, que estava sumindo. Né, Isaac? Estava sumindo e apareceu. Mostrou aqui. Ele mandou um vídeo. No vídeo, ele fazia a nossa atividade com o varal de letras, onde tinha que construir a palavra felicidade. E aí, ele construiu outras novas palavras através dessas letras aqui de felicidade. Então, ó, Isaac, parabéns. Você saiu muito bem. A Tiana está muito orgulhosa de você, viu? Assim como a mamãe. Eu vi que a mamãe ficou muito feliz também do seu avanço. Ok? Um beijo para você também. Vamos continuar aqui vendo os registros? Tia Lana tem aqui a da Tássila. Esse registro aqui é da Tássila. Uma das nossas atividades de empreendedorismo foi essa aqui, ó. A construção da nossa campanha. E a Tássila criou, deu o nome para a campanha dela. O nome da campanha dela é reciclar? É preciso. Ela construiu as lixeiras, pintou e nomeou. Então, todas as lixeirinhas dela. Aqui ela ainda fez o cartaz. Lembra do cartaz que a gente está vendo em língua portuguesa? Pois é, ela fez o cartaz dela. Colocou o nome da campanha e ainda colocou os desenhos, a imagem, que também dá sentido à campanha. Então, aqui ela também fez a atividade dela da moradia. Vocês lembram dessa atividade que tinha que ir colando de acordo com as indicações, com as pistas? Então, ela também fez. Trabalhamos aqui lateralidade, né? Além da leitura, lateralidade, coordenação motora, na hora de um recorte. Então, a Tássila também trabalhou. Então, Tássila, ó, parabéns para você, viu? Tiana fica muito feliz com ver seus registros. Eu tenho aqui também o registro do meu amigo Vinícius, que mandou a campanha dele, ó. A campanha dele é Vamos Plantar. O nome da campanha dele é Vamos Plantar. E ele colocou aqui várias flores. Olha que lindo, ele construiu um jardim. Então, ficou muito bonito. As flores dele, além de reutilizou, lembrando que ele também reutilizou, ou seja, usou novamente garrafas pets. Ó, você consegue ver aqui, são garrafas pets, garrafas de plástico. Ele está reutilizando, reciclando garrafas e potinhos. E, provavelmente, ele cortou os potinhos, né? Arrumou e plantou. Então, parabéns, viu, Vinícius? A criatividade foi show! Falando em criatividade, eu trouxe aqui um registro dessa princesa aí, a Isabelle. A Isabelle trouxe a sereia. Quem lembrou dessa nossa atividade? Essa atividade aqui foi aquela atividade do livro de datas comemorativas, quando nós trabalhamos o folclore. E aí, a tia Ana construiu. Olha a sereia que a Isabelle fez. Ó, a Isabelle está melhor do que a da tia Ana. Porque, ó, os cabelos combinando com a roupa, de lacinho, os olhos, não é igual os olhos da tia Ana, que o olhinho da tia Ana, a tia Ana só pintou. E ela, ó, colou olhinhos, os olhinhos na sereia dela. Ficou show! E a Isabelle também está de parabéns, ó. Beijo, Vinícius, e um beijo, Isabelle. Tá bom? Tem aqui também o outro registro que eu fiquei encantada. Presta atenção. O Heitor fez a atividade de felicidade, aquela nossa atividade como baral de letras. Mas a tia Ana ficou muito feliz também de ver, olha aqui, o meu amigo Antony plantou o feijão dele. Olha o tamanho, gente, do feijão do Antony. Se eu mostrar o meu, gente, parece que a tia Ana está brincando, mas a tia Ana não está brincando, a tia Ana está falando sério. O meu ainda está lá no potinho, gente. Eu não planto, eu não trouxe ele para vocês, porque ele ainda não cresceu. Eu coloquei no algodão, como vocês viram, a gente acompanhou. Coloquei e estou olhando e é meio sujinho ainda das areias. Ainda está lá escondido. Lembrando que eu plantei ele, ele já tinha brotado. Agora vou contar o segredo do Antony. Diz ele que não plantou no algodão não, ele não colocou no algodão para germinar não. Ele já plantou direto na areia. E aí, com 22 dias, olha o tamanho desse feijão. Daqui a pouco o Antony está comendo o feijão que ele vai colher aí e a tia Ana ainda nem surgiu o dela. Olha só. Quem mais plantou o feijão e conseguiu essa proeza do Antony? Manda que eu quero ver, tá bom? Então, ó. Eitor e Antony, beijos. Parabéns, viu Antony? Adorei ver o seu feijão. E aqui eu tenho esses gatinhos. Olha só. Registro de atividades. Eu vou ter da Emily Kate e do Ederson. A Emily também fez a campanha dela de empreendedorismo. E o Ederson também. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, viu? Ajude a limpar. Ajudar é a limpar o lixo do Ederson. E não consigo ler o nome aqui da Emily. Mas ela também fez a campanha dela aqui, colocou, fez um desenho no cartaz dela. O Ederson também. E aqui do outro lado, a gente tem o registro daquela atividade da moradia. Que era pra colar de acordo com as informações. Ó. Os dois fizeram. Parabéns, viu? Estão de parabéns nas atividades de vocês nos registros. É isso, galerinha. Beijo pra vocês, ó. Beijo, Emily. E beijo, Ederson. Eu espero que vocês continuem com as atividades de vocês. A Tiana fica muito feliz de receber. E continuem assim, tá bom? Porque assim a gente consegue interagir. Não esqueçam que dia de segunda-feira, a gente está tendo aqui na escola as oficinas. Então, participem, tá bom? Venham, a gente se vê um pouquinho, rapidinho. Mas é muito importante vocês vir até pra vocês verem um pouquinho os coleguinhas de vocês e matar a saudade, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!